Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo para a primeira vez no canal Este jogo maneirão de dinossauros gigantões chamado Dinosaur Rampage Nesse jogo você é o dinossauro maneirão que sai devorando a cidade inteira Vai crescendo, vai ficando gigantão e no final você está devorando prédios gigantescos Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, ele está disponível para celulares, iOS e Android Então bora dar um play e bora jogar Seguinte, vamos escolher a skin do nosso dinossauro maneirão Mano, já joguei bastante, liberei algumas skins maneironas E velho, olha o seguinte, velho Eu vou começar jogando com essa skin maneirona aqui Que é a última que eu consegui, bem maneirona mesmo Vamos tentar conseguir bastante moeda para a gente ir aumentando aí A velocidade, a altura e a força do nosso dinossauro Bora jogar 3, 2, 1 Começando a partida eu tenho que vir aqui e ir devorando toda a população de dinossauros Quando eu vou crescendo, depois eu começo a devorar os prédios Olha isso galera Bate no prédio, bate no prédio Derrubei, saiu um monte de gente, já upei para o level 2 Deixa eu vir aqui e destruir esses carros Porque os carros dão bastante XP também E vamos destruindo, vamos destruindo Vamos lá, vamos lá Olha, esses dinossauros level 1 Eu venho e destruo eles Destruo esse Esse aqui level 2 também eu vou conseguir Boa demais E quanto maior o teu level, maior você fica E seguinte, a gente tem que ir desviando desses meteoros que vão caindo no mapa Vamos destruir esse prédio gigantesco Cuidado com o meteoro que está caindo ali Boa Não, não, não vai cair, meu Deus, morri Mano do céu Caiu o meteoro bem em cima de mim Só que eu fiquei em primeiro lugar e venci Bora para a próxima partida Beleza, bora escolher outro dinossauro maneirão Vamos aqui com esse dinossauro maneirão 3, 2, 1 Começando a partida, bora devorar toda a população da cidade Para a gente ir crescendo e chegar logo no level 2 Destrói, destrói, boa Foi saindo todo mundo Peguei level 2 Matei o dinossauro Matei outro dinossauro Peguei outro Peguei outro Boa demais E mano, quando você vai ficando gigantão Você começa a destruir as coisas mais fáceis Vai destruindo todos os dinossauros bem facilmente E vai crescendo Estou level 3, eu vou destruindo todas as construções Vamos tomar cuidado para não cair nenhum meteoro na minha cabeça Caraca, veja, os meteoros ficam muito rápidos Vou atacar em um ali Destrói aqui, boa Mano, estou caindo muito o meteoro Estou quase passando para o level 4 Já estou no level 4, nem vi Aqui, destrói esse dinossauro Vamos destruir essa construção aqui E vamos tentar chegar no level 5 Mas faltou muito pouco Destrói esse dinossauro, cheguei no level 5 Destrói esse também Boa demais Primeiro lugar com 429 pontos Cheguei no level 5 Vamos mudar de skin Deixa eu escolher essa skin das bolinhas maneironas E bora jogar mais uma partida Começou, boa Achei um frangão Meu Deus do céu, velho E esse pedaço de carne faz a gente crescer muito rápido E olha só, já estou level 5 Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar bater o recorde do canal O recorde desse jogo aqui Que é mais do que o level 10 Caraca, veja, tem um cara level 5 ali também Calma aí Vamos tentar passar para o level 6 antes dele Passei Agora eu vim para cima dele E matam ele Boa demais Estou me destruindo, mano Vou destruindo tudo Só com uma pisada Estou destruindo todos os dinossauros Mais de heróis Vai destruindo aqui Cuidado para não cair nenhum meteoro na gente Estou level 8 Falta 23 segundos ainda Mano, estou muito forte Calma aí Vai destruindo aqui Destrói aqui Vamos destruir essa caixa d'água gigantesca Estou dando cuidado Destrói Estou level 9, galera Falta só um pouquinho Meu Deus, será que vai dar para chegar no level 10? Vamos tentar Calma, calma Falta 6 segundos Vai acabar a partida Meu Deus do céu Não vou conseguir Vai por muito pouco Quase cheguei no level 10 Esse level é muito difícil de conseguir Só que eu cheguei no level 9 Consegui 1956 pontos Só nessa partida Então vamos fazer o seguinte Cheguei no level Expert 4 Vamos tentar liberar mais uma skin Rapidão Ou não Vou tentar liberar mais uma skin aqui Vamos ver qual que eu consegui Caraca, velho Que skin massa Vou usar ela E vou usar o resto dos pontos Que eu consegui Para Deixa eu ver Vamos aumentar a minha força E a minha velocidade Beleza Bora dar um play Começou a partida, mano Olha essa skin Que maneirona Só que agora Eu estou bem mais forte Que na outra partida Porque eu aumentei a minha força Caraca, velho Eu estou muito forte Vou vir aqui Vou destruindo tudo Já destrói esses dinossauros Pequenininhos Podres Que não valem nada É, vamos destruindo tudo Eu estou bem fortão, velho Caraca Dessa vez eu vou chegar no level 10 Eu só precisava pegar Aquele pedaço de frango, mano Cadê aquele pedaço de frango? O problema de não achar Aquele pedaço de frango É que É muito difícil Crescer E chegar no level 10 Caraca Mas eu morri Eu não vi nada Não, vamos jogar de novo O que é isso? Vamos para mais uma partida E olha lá O pedaço de carne Chega E pega o pedaço de carne Eu estou gigantesco Agora vou vir aqui Vou destruir os carros também Que dão bastante XP Estou crescendo muito rápido E eu estou muito forte, velho Estou destruindo tudo Só com a minha pisada Gigantesca De dinossaurão Vamos destruindo aqui Boa demais Destrói esse prédio gigantesco Destrói os carros Já estou quase level 7 E você, meu amigo Esse é o gigantão O louco Ele está do mesmo tamanho que eu Peguei level 7 Agora vou destruir Todo mundo Porque eu estou gigantesco Foi demais Level 8 Já cuidado com os meteoros Vamos destruindo Estou level 9 Eu vou chegar no level 10 Dessa vez eu vou chegar no level 10 O que é isso? Calma aí Vamos destruindo tudo Destrói Cuidado para não levar uma Uma meteorada Vou chegar no level 10 Cheguei no level 10 Foi demais Destrói esse Cuidado Está caindo um monte de meteoros São muito grandão 3 segundos Acabou Cheguei a 1499 pontos Level 10 Gigantesco Cheguei no nível Expert 5 Cara E seguinte Tenho 3 mil pontos Então vou aumentar a minha força A minha força de novo E beleza É mano Vou usar essa skin aqui Que ela é muito massa E bora Jogar Foi O cara estou muito forte Destrói 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 Eu estou muito fortão Eu estou muito fortão Destrói aqui Vamos passar de level Vamos lá Passei de level Boa Cara Eu estou muito fortão Eu queria achar aquele pedaço de carne Cadê o pedaço de carne? Olha lá Achei Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tem dois Eu vou pegar um E agora eu vou pegar o outro Ah velho Não tem como Se pegar um O outro desaparece Beleza Vem aqui Nossa Eu estou muito fortão Estou destruindo tudo Agora volto Para destruir Toda a população É cara Dá licença Destrói aqui também Corre do meteoro Cuidado Destrói aqui O estacionamento Meu Deus Destrói o prédio gigantesco Meu Deus Cara Level 8 Vamos chegar pelo menos No level 9 Destrói esse prédio gigantesco aqui Meu Deus Do Céu Destruir e destruir E cheguei Que level Eu acho que eu cheguei no level 10 Hein velho Eu não vi Mas eu acho que eu cheguei No level 10 Boa demais 1393 pontos Consegui 2088 pontos Nessa partida Cheguei No mestre 1 Caraca Cheguei a mestre Eu sou mestre No joguinho Maneirão Do dinossauro Então como mestre Eu quero conseguir Mais uma skin Nossa que massa Cara gostei Vamos utilizar ela E vamos aumentar A minha velocidade É Beleza Bora jogar Começou a partida Vamos lá Queria achar O pedação De carne Cara Dá licença tiozinho Dá licença tiozinho O pei Já mata aqui o dinossauro Tô muito fortão mesmo Cara Eu sou um dinossauro Muito forte Vai destruindo Vai destruindo tudo Mata esse dinossauro Aqui também Olha aqui cara Destrói Destrói Vamos lá Aqui um pedação Um pedação de carne Boa demais Velho Vamos passando por cima De tudo Vamos destruindo tudo Com uma pisada só Eu tô muito fortão Cara Nunca cheguei nesse nível Eu tô muito forte Tô destruindo quase tudo Com uma pisada só Velho Olha isso Vai destruindo tudo E ficando gigantão Então galera Seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Dinossauro gigantão Dinossauro gigantão Que eu vou saber Que você assistiu O vídeo Até aqui Então galera Vamos para a última partida Pra gente tentar chegar No level 10 Bora lá Já nasci do lado Do frangão Foi lá Pegou o frangão Cresceu Eu tô muito forte Destrói Destrói os dinossauros Vai lá Passa por cima Dos carros Vamos lá Vamos destruindo tudo Eu tô bem fortão mesmo Caraca Mas tem um dinossauro Quase level 6 Aqui do meu lado Tô destruindo tudo Boa demais Destrói esse dinossauro Destrói todos os prédios Vamos destruindo tudo Passando por cima de tudo Bem rapidão mesmo Nossa dinossauro Boa Cheguei No Master 2 Vamos colocar velocidade E vamos para a nossa última partida Foi lá Tô gigantesco Já sai devorando todo mundo Vamos destruindo aqui Eu tô pequenininho Mas eu sou bem fortão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Destrói esse Esse Boa demais Cadê? Cadê? Vamos lá galera Tá começando a cair os meteoros Level 5 Vamos destruindo tudo Devoro esses amiguinhos aqui São bem fraquinhos Level 6 Cuidado pra não cair no buraco Amiguinho Vai 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 Destruir o prédio gigantesco Boa demais Level 7 E vamos destruindo tudo Só na pisada Destrói esse daqui Daqui amiguinho E eu acho que não vai dar tempo De destruir esse prédio aqui Vai se conseguir Ficar gigantesco Com 1038 pontos Então galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau